Aí gente, a família, essa aqui é a riqueza que tá grávida, a barriguinha dela, esse aqui é o papai e essa aqui é a filhinha, olha, olha o papai Todd, esse papai Todd é bonito, olha o papai Todd, olha a galerinha, gente, olha a barriguinha dela que tá redondinha, né mofi, tá sentindo calor, é muito quente aqui, viu gente, muito quente, né mofi, é o papai Olha o papai aqui Todd, a riqueza e essa aqui é a primeira, a primeira cria, olha a Lara, né Lara, já tá grandona, né Lara, já dá tuta, já tá, sorrinha bonita, gente, olha, olha o Todd, né mofi, é papai, Todd é o papai, Todd é o papai, que diz ninguém, gente, riqueza, né mofi, tá, essa é a barriga de meu fi, olha Olha meu bebê, olha meu bebê, olha o Todd, Todd, é tão gostoso esse cachorrinho, gente, e a riqueza ciumenta, é mofi, é mofi, ciúme demais essa riqueza Ela ia tomar na frente, olha o David, ela ia tomar na frente, olha o papai Vem cá, Lara, toma na frente da Rari Ei Lara, ei Lara, ei Lara Lala! É o Todd Todd! Ei, esse aqui é carinho só pra você, não é, meu filho? Mas é melhor que você tá gado, não é, meu filho? Sentimental, não é, meu filho? Oh, oh, olha lá! Meu papai! Meu papai precisa!